Quase 40% das obras previstas na segunda fase do PAC já foram concluídas. O Programa de Aceleração do Crescimento investiu até setembro deste ano mais de 385 bilhões de reais em obras de infraestrutura. E veja também, começam amanhã as inscrições para o Programa Ciências Sem Fronteiras, que leva estudantes brasileiros para universidades do exterior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Na Espanha, a presidenta Dilma defende que a Europa tem condições de sair da crise econômica. Significa crescer e ao mesmo tempo construir as condições do ajuste no médio e no longo prazo. Mais recursos para procedimentos cirúrgicos. 44 milhões de reais vão ser investidos em 150 cirurgias, que incluem órteses e próteses. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começam amanhã as inscrições para o Programa Ciências Sem Fronteiras de 2013. Até agora, 18 mil jovens brasileiros já receberam uma bolsa para estudar nas melhores universidades do mundo. Hoje serão divulgados os nomes de mais 3 mil estudantes selecionados para participar do programa. A meta até 2014 é atender 101 mil estudantes brasileiros. Amanhã, o Ciências Sem Fronteiras vai abrir as inscrições para mais 18 mil vagas para os cursos que começam em setembro do ano que vem em vários países. O governo federal ajuda o estudante a conseguir a vaga na universidade lá no exterior. E concede uma bolsa que garante o pagamento do curso, as despesas com a viagem, a alimentação e a hospedagem do aluno. Todos os detalhes e as inscrições para o Ciências Sem Fronteiras podem ser feitas pela internet neste site que aparece na tela. E para aproveitar a oportunidade do Ciências Sem Fronteiras, o aluno precisa ter um bom desempenho na faculdade que está cursando aqui no Brasil, além de ter feito mais de 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio. A repórter Cleide Lopes conversou com um aluno selecionado para o programa. Bruno tem 17 anos, sempre foi um bom aluno. Entre outros títulos, conquistou o primeiro lugar na primeira Olimpíada de Matemática. E hoje, cursa o terceiro semestre de Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília. Está se preparando para embarcar para os Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Durante um ano, Bruno vai estudar nos Estados Unidos e já está cheio de expectativas. Eu pretendo trazer todos os conhecimentos que eu adquiri lá, sendo práticas laboratoriais, ou então conhecimentos adquiridos em aulas, para implementar aqui no Brasil. O programa espera levar mais de 100 mil estudantes para estudar no exterior. 26 mil deles patrocinados pela iniciativa privada. As bolsas são concedidas para as melhores universidades de 13 países. Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Bélgica, Coreia do Sul, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Índia, Suécia e Reino Unido. É, e na Espanha, o Ciências Sem Fronteiras também foi tema de uma das visitas da presidenta Dilma Rousseff. Em Madri, ela teve um encontro com os alunos brasileiros que estudam em universidades espanholas por meio do programa. A presidenta também tratou da instabilidade financeira que a União Europeia atravessa. Os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia e Ronaldo Gomes. Na Casa Brasil, em Madri, estudantes brasileiros que participam do programa Ciências Sem Fronteiras encontraram a presidenta Dilma Rousseff. Entre eles, Ramon Martins. Ele está na capital espanhola há três meses. Faz o curso de Engenharia de Telecomunicações na Universidade Autônoma de Madri pelo programa, que financia o estudo com uma bolsa de até 12 meses. Eu pretendo terminar minha graduação e partir para uma empresa como trabalhador normal. Mas a minha ideia principal é, depois que adquirir certa prática, montar minha própria empresa. A primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Espanha continuou no Palácio da Moncloa, sede do governo espanhol. Dilma Rousseff teve uma conversa reservada com o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. Os assuntos foram as relações Brasil-Espanha e a crise econômica. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a Europa tem condições de sair da crise, mas para isso precisa combinar corte de gastos com crescimento econômico e combate à especulação do euro, a moeda única da União Europeia. Espero que, principalmente, os países aqui do mundo ibérico tenham a oportunidade de ter, eu diria, uma flexibilização maior no que se refere à forma de encaminhar a crise. Isso significa, não é que significa crescer e, ao mesmo tempo, construir as condições do ajuste no médio e no longo prazo. A presidenta Dilma Rousseff ainda foi recebida pelo rei Juan Carlos I, no Palácio Real, onde participou de um almoço e depois discursou no Encontro Brasil no Caminho do Crescimento, que reúne empresários dos dois países. A consolidação fiscal só é sustentável em um contexto de recuperação da atividade econômica. Ao mesmo tempo em que observamos o estrito controle das contas públicas, aumentamos nossos investimentos em infraestrutura e educação. Ao mesmo tempo em que controlamos a inflação, atuamos vigorosamente nas políticas de inclusão social e combate à pobreza. E, ao mesmo tempo em que fazemos reformas estruturais na área financeira e previdenciária, reduzimos a carga tributária, o custo da energia e investimos no conhecimento para produzir tecnologia e inovação. Defendemos que as regiões em crise adotem uma estratégia que abra mais espaço para estímulos fiscais imediatos, escorados por planos de consolidação de médio e longo prazo. Defendemos medidas anticíclicas, principalmente dos países superavitários, que devem consumir mais, investir mais, importar mais e ser capazes de ajudar na adequação de todos os ajustes. E durante a reunião com o primeiro-ministro da Espanha, a presidenta Dilma Rousseff falou da situação de violência na faixa de Gaza, motivada pelo conflito entre Israel e Palestina. Nós emitimos, junto com os demais países do Mercosul, uma nota pedindo uma decisão e a tomada de medidas urgentes do Conselho de Segurança da ONU, para que houvesse toda uma ação para impedir que haja mais derramamento de sangue. E vai estar nos preocupando muito a possibilidade da invasão terrestre. Nesse sentido, ontem à noite, eu tive a oportunidade de falar com o secretário-geral Ban Ki-moon, e, mais uma vez, externei a nossa preocupação para ele, no sentido de que as medidas teriam de ser bastante efetivas e tempestivas. Porque, como você muito bem disse, as coisas se agravaram nas últimas horas. Nós somos favoráveis à aprovação do status de Estado para os palestinos na ONU. Tudo isso no sentido de construir a paz. Porque só acreditamos que terá paz na região se houver dois Estados legitimamente consolidados e que as relações diplomáticas e o diálogo prevaleçam sobre as ações de guerra. Foi prorrogado até sexta-feira o prazo para os gestores formalizarem o pedido de novos serviços de atendimento a pessoas com deficiência, como os centros-dia e as residências inclusivas. Os serviços são para quem recebe o benefício de prestação continuada, esteja no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou em Risco Social. Todas as informações estão na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a inclusão de pessoas atendidas pelo benefício de prestação continuada no mercado de trabalho é tema de um encontro nacional que acontece em Brasília. A gente conversa agora com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem os detalhes sobre esse encontro. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O BPC Trabalho foi criado para ajudar as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada a ingressarem no mercado de trabalho. Ao todo, oito capitais e a cidade de Santo André, em São Paulo, já são atendidas pelo programa. Entre elas, Porto Alegre, a capital gaúcha, é de lá que veio a gestora municipal do BPC, Beatriz Coulis, que conversa agora com a gente. Ela que participou do encontro. Boa noite, Beatriz. Bom, desde quando funciona de forma piloto o projeto lá em Porto Alegre? E quantas pessoas já foram beneficiadas? Bom, em Porto Alegre, em agosto, quando pactuamos com o MDS esse projeto piloto e que hoje está fazendo um ano. Nós temos hoje em Porto Alegre mais de 13 mil beneficiários do BPC Trabalho e hoje, no projeto piloto, estamos atendendo 385 beneficiários. Isso quer dizer, é um trabalho árduo, é um trabalho bonito, porém, são pessoas com deficiência que há muito tempo estão nas suas residências sem absolutamente contato com as suas comunidades, com o seu entorno. Então, esse trabalho, além de proporcionar uma inserção no trabalho, ele também faz com que essa pessoa volte a ter um convívio com outras pessoas. Então, o MDS, ele está de parabéns porque foi um projeto inovador, é um projeto que iniciou com a adesão livre das capitais e dentre essas capitais, Porto Alegre aderiu e hoje estamos apresentando os resultados e sensibilizando as outras capitais que possam estar juntas fazendo esse trabalho. Foi uma troca de experiências o encontro hoje com as outras cidades? Eu te diria, além de uma troca, foi uma experiência de sensibilizar a todos com essa população que ela existe, ela estava escondida e em Porto Alegre ela foi extremamente importante porque ela sensibilizou os nossos técnicos que há muito tempo vêm trabalhando com assistência e desconheciam esse público, porque é um público que é escondido pela própria família. Então, hoje, nós nos demos conta que, apesar desse Brasil ser tão grande, os relatos foram muito parecidos. E aí nós nos damos cada vez mais a conta de que o MDS pensou nessa diversidade que é o Brasil e pensou em, sim, nos ajudar no sentido de que a gente pudesse aqui cada um escutar o outro e ver que, apesar das diferenças, estamos nessa mesma luta. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e eu vou conversar agora com a diretora de benefícios assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, a Maria José de Freitas. Boa noite, diretora. Bom, qual o balanço que a senhora faz desse encontro que reuniu aí as cidades e está prevista também uma expansão para o Brasil inteiro? Sim, esse encontro está sendo bastante importante porque a experiência vivida pelas cidades que desenvolveram o projeto piloto do BPC Trabalho tem demonstrado a necessidade de reforçarmos a articulação entre as políticas públicas, principalmente aí trabalho, emprego, educação, assistência social, saúde, esporte, cultura e também as entidades que ofertam também cursos de qualificação profissional. Isso também para garantir cursos que sejam adequados ao perfil dos beneficiários de prestação continuada, pessoas com deficiência, que, de modo geral, eles apresentam um nível de escolaridade baixo, importante, precisam de terem adaptações nesses cursos de forma que eles possam frequentar um processo de qualificação e, com isso, tentar um desenvolvimento maior em termos de autonomia e ter maior participação na vida social. E para quem está nos assistindo, como é que faz para participar do BPC Trabalho? Enfim, quais são os critérios? Qual a faixa etária atendida das pessoas com deficiência? A princípio, temos aí como prioridade os beneficiários, pessoas com deficiência, na faixa de 16 a 45 anos. Para participar, essas pessoas são procuradas pela equipe de assistência social, mas elas também podem procurar o centro de referência de assistência social no município, se tem interesse em participar. que a assistência social está estabelecendo essa articulação com as entidades ofertantes de cursos, como, por exemplo, os Institutos Federais de Ensino, o Sistema S, todos os cursos que são ofertados pelo Pronatec e outros também ofertados pelas entidades. Então, o ponto focal é a equipe de assistência social dos municípios. Agradeço pela sua participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. E por falar em assistência, mais 44 milhões de reais vão ser investidos em 150 procedimentos cirúrgicos de alta complexidade em traumas, que incluem órteses, próteses e materiais especiais. A meta é ampliar o atendimento. Em 2011, o SUS fez mais de 600 mil procedimentos que incluem órteses, próteses e materiais especiais, totalizando 211 milhões de reais. Para 2012, o valor repassado supera os 250 milhões de reais. O SUS conta hoje com 256 unidades habilitadas em cirurgias de alta complexidade, em traumatologia e ortopedia, e 12 centros de referência. O príncipe Guilherme Alexandre e a princesa máxima da Holanda estão em visita oficial ao Brasil. A Holanda é o sexto principal parceiro comercial do Brasil e quer ampliar ainda mais os laços econômicos entre os dois países. Junto com a família real, estão representantes do governo holandês e de 175 empresas do país. Hoje, o príncipe e a princesa foram recebidos pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman. A agenda de encontros teve início nesta segunda-feira e vai até o dia 23. Já foram concluídas quase 40% das ações previstas na segunda fase do programa de aceleração do crescimento até 2014. Um investimento de quase 273 bilhões de reais em obras finalizadas. Os números foram divulgados hoje. O programa de aceleração do crescimento investiu até setembro deste ano quase 386 bilhões de reais em obras de transporte, energia, saneamento, prevenção em áreas de risco, habitação e abastecimento de água, por exemplo. O valor representa cerca de 40% do investimento total previsto para até 2014. Das obras programadas para este período, 38,5% estão prontas. De novo, o PAC quebra recorde em relação aos períodos anteriores. Nós concluímos quase 273 bilhões de reais em obras e contratações, que corresponde a 38,5% do previsto realizar no PAC também até 2014. Dos mais de 272 bilhões de reais em obras concluídas do PAC-2, quase 27 bilhões de reais foram usados em 1.120 quilômetros de rodovias brasileiras, 459 quilômetros de ferrovias, 16 aeroportos e 14 portos. No setor de energia, o PAC-2 investiu nos últimos dois anos 87 bilhões. Os recursos foram usados, por exemplo, para aumentar a capacidade de geração elétrica no país. No setor de habitação, foram investidos 155 bilhões de reais para a construção de 953 mil moradias, financiamento de 780 mil contratos habitacionais e urbanização de 826 assentamentos precários. O PAC-2 também investiu quase 870 milhões de reais em saneamento, mobilidade urbana e prevenção em áreas de risco. Os investimentos em água e luz totalizaram 2 bilhões e 300 milhões de reais. Foram feitas mais de 330 mil ligações elétricas e construídos 447 empreendimentos para melhorar o tratamento e distribuição de água nas grandes cidades. O governo avalia que o PAC está conseguindo cumprir a missão de estimular o desenvolvimento econômico do país. De acordo com o Ministério da Fazenda, no terceiro trimestre deste ano, a economia cresceu 1,15% e com o PAC é possível ter expectativas positivas para o futuro. É importante que o Brasil tenha um programa de estabilidade econômica e um programa de crescimento como o PAC. É isso que fez a diferença nos últimos oito anos e é isso que vai fazer a diferença nos próximos anos. Mantendo o crescimento proposto pelo PAC, o Brasil vai conseguir dobrar sua renda per capita em até 20 anos. O PAC foi criado em 2007 e em 2011 entrou na segunda fase. O programa, dividido em seis eixos, foi criado com a ideia de contribuir para o desenvolvimento do país e melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Iniciativas bem-sucedidas que melhoram a prática dos professores em sala de aula, o desempenho dos alunos e a interação com a comunidade, receberam nesta segunda-feira o prêmio Inovação em Gestão Educacional. A gente volta a falar com a repórter Ana Gabriela Salles, que está com o presidente do INEP. Ana Gabriela. Renata, representantes de dez municípios das cinco regiões do país foram reconhecidos por esse prêmio que está na terceira edição. E quem está ao meu lado é o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa, para falar mais sobre essa iniciativa. Boa noite, presidente. Bom, que tipo de projeto mereceu o destaque do prêmio, saiu aqui de Brasília com esse reconhecimento? Olha, foram quatro áreas, gestão de pessoas, gestão pedagógica, planejamento e gestão e avaliação educacional. Então, nós tivemos mais de 350 propostas iniciais, projetos apresentados, depois fomos fazendo a verificação, uma comissão avaliou isso tudo, e nessas quatro áreas foram selecionadas as dez experiências que podem ser e devem ser mostradas para o Brasil como tecnologia social. E a ideia é implementar essas ideias nas escolas, na prática, enfim, como o INEP pode dar esse suporte, qual que é a estratégia? Esses projetos são projetos que estão sendo praticados naquelas escolas e naqueles municípios. E agora, isso vai tudo para um banco de inovação, um laboratório de inovação no INEP, e é disponibilizado como tecnologia social, para que outros municípios possam, então, observar da especificidade de cada um, pegar essas ideias e, se assim achar, colocar ela em prática em seus municípios para melhorar a qualidade da educação. E qual a importância desses projetos, enfim, de prêmios como esse, para estimular essas iniciativas e que outras escolas participem? Olha, com a característica do Brasil, né, mais de 5.560 municípios, com as nossas especificidades, é muito importante, é muito bom ver isso, que professores, gestores estão altamente comprometidos e criando, inovando, fazendo novas propostas que melhoram a educação. Mostrar isso para o Brasil inteiro estimula e incentiva isso e mostra que nós somos capazes de superar as nossas dificuldades e termos uma educação de qualidade. É o comprometimento do governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, os professores, enfim, todos realmente buscando uma educação de qualidade. Para acessar então esses projetos exemplares, basta acessar o site? Isso, acessa o site na página do INEP, você vai ver lá, poder ver dentro desse laboratório e nós temos também as experiências anteriores. Na realidade, nesse laboratório, são mais de mil experiências já disponíveis. Obrigada pela entrevista ao vivo. Bom, esse prêmio é concedido a cada dois anos e, como o presidente falou, as experiências estão disponíveis no site www.inep.gov.br. Renata? Obrigada, Ana Gabriela. É um incentivo para os nossos professores aí do Brasil. Os agricultores que recebem o Garantia Safra já podem sacar o benefício do mês de novembro. Também neste mês, aqueles que já receberam as cinco parcelas terão direito à primeira de duas parcelas extras de R$ 140,00, referente ao adicional para combater os efeitos da estiagem. No total, mais de 690 mil agricultores vão ser atendidos. Na última semana, o IBAMA apreendeu mais de 900 toras de madeira no oeste do Pará, a 150 quilômetros de Santarém. As toras de Massaranduba e Peijatobá foram extraídas ilegalmente e já estavam prontas para o transporte quando os agentes ambientais chegaram. A região tem difícil acesso terrestre, mas atrai madeireiros pelo fácil escoamento das toras pelo Rio Amazonas até Belém, de onde são exportadas com notas falsas para a Europa e Estados Unidos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto